Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos aprender os principais métodos de treinamento nos seus conceitos. Pessoal, existem diversos métodos de treinamento que tem a proposta de intensificar, modificar e até mesmo incentivar o praticante a treinar, levando em consideração os seus aspectos emocionais também, levando também em consideração a relação volume e intensidade do treinamento, que é um dos princípios do treinamento, ou seja, a interdependência entre o volume e a intensidade do esforço. Com isso, o desenvolvimento, por exemplo, da força, da resistência, seja ela na aeróbia ou aeróbia, a potência e até mesmo da hipertrofia muscular, podem ocorrer com a correta aplicação dos métodos de treinamento. Então, um método de treinamento é uma forma de fazer o exercício físico respeitando a individualidade biológica para se chegar a um determinado objetivo, que geralmente esse objetivo está atrelado à especificidade esportiva ou, por exemplo, a um fim estético, a um fim de qualidade de vida. Então, naturalmente, o que acontece é que os métodos visam o desenvolvimento da tática, da técnica, dos aspectos físicos, fisiológicos e também psicológicos de uma pessoa. Então, todos os métodos de treinamento, eles são importantes e devem ser utilizados respeitosamente pela ciência. Então, pessoal, é muito importante saber que muitos métodos de treinamento, eles têm base empírica, ou seja, aquela questão em que o indivíduo pratica aquele método, ele testa, ele erra, porém hoje, com o avanço da ciência na área da saúde, na área da educação física, nós sabemos que os métodos, eles são cientificamente comprovados por meio de artigos e livros científicos. Por isso, escolher um método não significa necessariamente que aquele método é o melhor de todos. Significa que um método, ele é o mais adequado para aquela pessoa naquele momento. Por isso que todos esses métodos de treinamento, eles são importantes. E nós temos inúmeros na literatura, pessoal, quando a gente começa a estudar métodos de treinamento, nós começamos com o básico. E esses métodos básicos de treino, que visam o desenvolvimento das capacidades motoras, principalmente as condicionantes e algumas coordenativas, como, por exemplo, a agilidade, nós temos aí o método contínuo, que ele é clássico na literatura, é um dos métodos mais utilizados no mundo todo, é um método muito bom de ser utilizado também. Nós temos o método intervalado, que hoje ganha bastante espaço, principalmente nas academias, devido ao baixo tempo utilizado para completar o método intervalado, que é uma das grandes vantagens contra o método contínuo, por exemplo. Nós temos o crash training, que é o treinamento de crash, que ele é muito utilizado nos esportes de alta performance, para o desenvolvimento, por exemplo, de potência, anaeróbia, capacidade anaeróbia, é um treinamento que visa trabalhar com as capacidades máximas de esforço, então deve ser estrategicamente e cuidadosamente selecionado esse método. Nós temos o método circuito, que teve sucesso algumas décadas atrás, hoje é um método utilizado também com as mesmas premissas do método intervalado, pelo seu baixo tempo, e até mesmo por ser um método bastante interessante em sentido psicológico. E é claro, o método circuito também é utilizado com exercícios de força, como por exemplo na musculação. E nós temos também o fartlek, ou fartlek, que é o treino de jogos, que o pessoal chamava algumas décadas atrás. O fartlek é muito interessante porque visa a questão da criatividade, até mesmo do praticante em fazer um determinado treinamento. Então esses são os básicos que nós começamos a estudar, para ver a relação que se tem em estímulo, resposta, intensidade, volume, e todos eles possuem as suas subdivisões. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos o método intervalado intensivo, nós temos o método intervalado extensivo, nós temos o contínuo de carga progressiva, carga regressiva. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu abordo esses métodos um pouco mais especificamente. Nós temos também outros vinculados à própria musculação, treino de força, que vem ganhando bastante destaque hoje na atual sociedade. Portanto, pessoal, os métodos de treinamento têm a premissa de trabalhar a relação entre intensidade e volume. E nós sabemos que a intensidade e o volume são, teoricamente, na raiz do conhecimento, inversamente proporcional. O que significa? Como está na tela aí para vocês. Se a intensidade aumenta, o volume reduz. Se a intensidade reduz, o volume aumenta. Então, nós começamos a estudar dessa forma. Nós temos alguns métodos de treinamento, principalmente na área do treinamento de força, na musculação, especificamente falando agora, em que nós tentamos equilibrar a relação entre intensidade e volume, principalmente em indivíduos intermediários e avançados. Porém, quando nós começamos a estudar os métodos para depois aplicá-los, é importante saber que a intensidade e o volume são inversamente proporcionais, uma vez que a intensidade está vinculada com a qualidade do esforço e o volume está vinculado com a quantidade do esforço. Beleza, pessoal? Então, se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários que eu vou responder a todos com maior carinho e maior atenção. Muito obrigado mais uma vez por estarem comigo neste vídeo. Um forte abraço e até a próxima!